Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para emissão da CND do município de Peritiba O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, ok? É só você vir aqui mais abaixo pessoal, procurar essa opção aqui ó CND, Certidão Negativa de Débito Clica, aguarde um pouco Você será direcionado para essa página aqui pessoal E agora você faz o que você veja, ok? Finalidade, Certidão de Pessoa Mais abaixo você informa o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês pessoal E pronto, clique em pesquisar E aguarde um pouco aí até que seu documento seja impresso, ok? E pronto pessoal, documento impresso Esse daqui foi o site para emissão da CND do município de Peritiba Muito obrigado pela sua atenção